Oi meninas, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui no posto de saúde pra segunda consulta com o médico obstetra, doutor Vitor. E quando eu voltava, eu vou contar tudinho pra vocês. Hoje eu trouxe os exames, controle de diabetes, controle de pressão. Eu tô com 12 semanas e vamos ver o que o médico vai falar pra mim. O exame de curva glicêmica, vou deixar tudo aqui na descrição, os exames que eu fiz. Se você tem dúvida sobre o exame de curva glicêmica, como que é feito, o meu último ultrassom também. E eu trouxe as agulhinhas que eu utilizo pra medição da insulina pra fazer o descarte aqui no posto. Então quando que eu chegar em casa, eu vou contar tudinho pra vocês como foi essa consulta. E o que que ele falou de todos os meus exames e de tudo que eu fiz nesse último mês. Certo? Então, um grande beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau! Oi meninas, eu estou em casa. Já se passou uma semana daquela consulta. E eu tô gravando hoje pra vocês. Esse vídeo vai sair na sequência, vai ter outro vídeo contando sobre a minha segunda consulta também, só que do convênio médico. Hoje a gente vai falar sobre essa minha segunda consulta pré-natal no SUS. Vamos lá? Por que que eu estou gravando esse vídeo agora? Eu tive uma semana muito difícil. Eu voltei da consulta aquele dia exausta. E hoje, como eu fui na consulta com o pré-natal no convênio médico, no particular. Então eu já tô gravando esse vídeo. E na sequência você já vai assistir o vídeo do pré-natal no particular. Que é uma sequência, você consegue até ver as diferenças desses dois pré-natais. Mas o que que eu posso dizer dessa consulta pré-natal no posto? Eu fui lá, levei todos os exames pro médico. Curva glicêmica que ele me pediu. Os exames de sangue adicionais que ficaram faltando. O ultrassom. Eu levei tudinho. Levei o controle também que eu tô fazendo com o aparelhinho. Por indicação do convênio para medição da glicose. Levei o controle de pressão arterial. E o médico falou pra mim que está tudo bem. Ele falou que tanto o meu controle de pressão quanto o diabetes tá tranquilo. Ele me examinou com o aparelhinho. Conseguiu ouvir o coração do nenê na sala. E ele falou pra eu continuar fazendo a dieta. Caminhar um pouquinho. Mesmo agora estando frio. Agora vai começar a esquentar um pouquinho esses dias em São Paulo. Ele falou pra mim andar, caminhar. Que isso faz muito bem pra mim e pro bebê. Eu já tô numa fase agora. Entrando no segundo trimestre. Que é uma fase mais de bem-estar. É uma fase, sabe? Que eu vou ter essa possibilidade de fazer atividade. Com acompanhamento. Dentro das recomendações médicas. Isso é excelente. Então eu saí da consulta feliz e satisfeita. Sentindo que eu estou fazendo a coisa certa. Que eu estou no caminho certo. E em resumo foi isso. Ele pediu o retorno pra daqui a 30 dias. Não solicitou nenhum exame. E é isso. Estou muito feliz, gente. No próximo vídeo você vai acompanhar a diferença que teve pro pré-natal do convênio. Que infelizmente no convênio as notícias que a médica me deu não foram das melhores. Então não perca essa sequência de vídeos e não deixe de se inscrever no canal e ativar as suas notificações para não perder nada que se faça aqui no Diário de Gravidez. Estamos rumo a mil inscritos. Posso contar com você nessa? Tenho certeza que sim. Então já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra todo mundo. E por hoje é só, meninas. O outro vídeo sai na sequência. Hoje ainda. Fica ligadinha nas notificações. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.